Meus amigos, e foi aberta a primeira escola pública de esgrima da capital. O curso acontece num centro esportivo aqui na Zona Oeste e atende crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Olha a garotada lá, praticando. Aprender a atacar e se defender usando armas brancas como o sabre, espada e florete. Assim é a esgrima, um esporte que desenvolve força, agilidade e coordenação motora. A esgrima é um esporte, por incrível que pareça, extremamente inclusivo. Na esgrima pode participar o alto, o baixo, o gordinho, o magrinho. Esses jovens atletas confirmam. Você trabalha muito a concentração, disciplina, né? Então, acho que divulgar esse esporte para as crianças, você vai aderindo a essas características desde pequeno. Comecei num lugar que oferece esgrima gratuita e desse local saiu um atleta olímpico. E tantas medalhas inéditas que a gente conseguiu. As crianças vão poder aprender esse esporte aqui, nesse centro esportivo, o Pelezão, que fica na Lapa, região oeste de São Paulo. Ufa! E o melhor, o curso é gratuito. E é um projeto que eu estou vendo aqui, a gente fica até um pouco emocionado, porque você envolve as crianças da comunidade. Isso é uma coisa muito importante. As aulas começam quinta-feira, dia 14, e serão divididas por faixa etária. Duas turmas para crianças de 9 a 11 anos e outras duas para adolescentes, entre 12 e 14. Os cursos são às terças e quintas, de manhã e à tarde. Para participar do projeto, os jovens têm que ter a carteirinha do centro esportivo, que pode ser feita aqui mesmo, trazendo um documento, comprovante de residência e uma foto 3x4. Duas turmas! Duas turmas! Duas turmas!